e agora voltados para a porta da capela vamos receber São Miguel Arcanjo que entra no meio de nós hoje no seu dia, dia da sua festa com São Rafael, com São Gabriel também louvemos aquele que é verdadeiramente o nosso protetor, o nosso defensor aquele que é verdadeiramente o terror dos demônios e é nosso defensor imbatível louvemos, cantemos a São Miguel ó príncipe invencível ó príncipe invencível doce São Miguel guardai-nos no combate orai por nós orai por nós lutai por nós doce São Miguel as mensagens da Virgem grande São Miguel ouve-te se faze-nos orai por nós orai por nós orai por nós lutai por nós lutai por nós doce São Miguel doce São Miguel por vós anjo imbatível forte São Miguel forte São Miguel Livrai-nos, justo São Miguel, conduzi-nos ao céu. Orai por nós, orai por nós, lutai por nós, doce São Miguel. A CIDADE NO BRASIL Ó príncipe invencível, doce São Miguel, guardai-nos no combate. Orai por nós, orai por nós, lutai por nós, doce São Miguel. As mensagens da Virgem, grande São Miguel, obedecer fazei-nos. Orai por nós, orai por nós, lutai por nós, doce São Miguel. Por vós, anjo imbatível, forte São Miguel. Orai por nós, orai por nós, lutai por nós, doce São Miguel. De todo mal, livrai-nos, justo São Miguel, conduzi-nos ao céu. Orai por nós, orai por nós, orai por nós, lutai por nós, doce São Miguel. Viva São Miguel. Viva São Miguel. Viva São Miguel. Viva São Miguel, príncipe dos exércitos celestes. Viva São Miguel, nosso defensor. Viva São Miguel, nosso advogado. Viva São Miguel, protetor de todos os servos de Maria. Viva São Miguel, defensor de todos os filhos de Deus. Enquanto São Miguel é colocado no seu lugar, continuemos louvando o príncipe dos exércitos celestes, nosso defensor. Viva São Miguel. Viva São Miguel, doce São Miguel. Viva São Miguel, guardai-nos no combate. Orai por nós, orai por nós, lutai por nós, doce São Miguel. As mensagens da Virgem, grande São Miguel, obedecer fazê-nos. Orai por nós, lutai por nós, doce São Miguel, por vós anjo imbatível, forte São Miguel. Já as luz se tem prostrado, orai por nós, orai por nós, lutai por nós, doce São Miguel. De tudo mal, livrai-nos, justo São Miguel, conduzi-nos ao céu. Orai por nós, orai por nós, lutai por nós, doce São Miguel. Viva São Miguel, o chefe dos exércitos celestes. Viva São Miguel, o protetor dos filhos de Deus. Viva São Miguel, o protetor dos servos de Maria. Viva São Miguel, o protetor desse santuário. Viva São Miguel, o que desde 1995 aparece aqui em Jacareí para nós. Obrigado.